Nesse vídeo que está apenas começando, vamos trazer informações sobre empréstimos do Bolsa Família. O Supremo que tinha autorizado a liberação dos empréstimos de programas sociais, o governo barrou o empréstimo do Bolsa Família e a gente tem atualização. Vai falar sobre isso, o que é que vem por aí, o que é que o governo está preparando. Sabemos que está passando por um processo de cortes no orçamento em todo o Brasil. O governo federal está fazendo cortes, cortes e gastos e aí o Bolsa Família, o empréstimo do Bolsa Família também entrou por esse processo. Mas, de fato, vai ter empréstimo? Há esperança? Precisamos aguardar um pouco mais? Bora trazer os detalhes. Outra coisa, o que é que o governo fala sobre a promessa do presidente Lula, que é o Bolsa Internet? O governo anunciou a liberação de quase um milhão de famílias que estavam com bloqueios, suspensões e que estão tendo direito a receber agora essas parcelas atrasadas. São mais de 700 mil. Vamos trazer informações sobre os pagamentos. Pagamentos, quem tem aí o final do NIS 4, NIS 9, os pagamentos que vão cair na segunda-feira, pega no sábado. Então, fica atento a essas informações. Combinado? Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está a família? Está bem? Desejar um dia de paz, um dia de bênção. Já peço para você dar aquele joinha maroto, aquele like aqui. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso. Aqui é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Gente, é o seguinte. A informação que a gente está apurando é sobre o empréstimo consignado. O governo não autorizou, mas também não descartou essa possibilidade. Pelo levantamento, pelos questionamentos que a gente fez, pela pesquisa, os contatos, é que o governo está esperando esse processo de cortes e orçamento. A partir de realização de todos esses cortes, o que pode ser concedido ou não, é que o governo vai dar o pontapé sobre o empréstimo de Bolsa Família. Nos dias de hoje, até esse momento, o governo arquivou, está guardado, está arquivado, nada de empréstimo de Bolsa Família para ser autorizado, mas não descartou a possibilidade, no futuro próximo, de iniciar esse processo de empréstimo. Então, nesse momento, você que espera fazer empréstimo de Bolsa Família, o segredo, a palavra que pode ser dita é aguarde. Aguarde que o governo não descartou a possibilidade de autorizar o empréstimo de Bolsa Família. Só para você entender, o empréstimo do BPC está autorizado. Tem gente que já está aí fazendo empréstimo de R$ 3.000, R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000 até R$ 17.000. O BPC, o empréstimo já está valendo. E um programa social como Bolsa Família, tem muita gente que quer abrir seu negócio, quer pagar uma dívida com a agiota, enfim, pagar um cartão, que o júri é lá em cima. É a mesma coisa, só que o governo não entende desse jeito. Por isso que o governo disse, o próprio governo, o governo federal, mandou arquivar o empréstimo de Bolsa Família, mas não descartou a possibilidade. Então, é aguardar. Eu acredito que o governo poderá, sim, liberar esse empréstimo. É a mesma coisa do que vem acontecendo aí com os R$ 15.000. O governo, que representa a União, a Dataprev, a Caixa, que foram condenados a pagar R$ 15.000 a 4 milhões de pessoas, o governo está aí recorrendo para não pagar. A Caixa já recorreu, a Dataprev recorreu, também a União, que é o próprio governo, recorreu. Enfim, todos recorreram a essa decisão. Dependendo da tramitação desse processo, que acredito que vai demorar, não vai ser coisa para sair tão cedo, eu acredito que isso vai bater no Supremo. Porque, como a primeira vara cível em São Paulo já deu causa de ganho para os beneficiários terem direito, o governo está só apelando para ir levando um banho-maria. Então, é um processo que vai perder. Tudo diga que vai perder. Porém, há uma possibilidade de renegociação. Em vez de pagar R$ 15.000, eles vão querer mandar cartas, dizendo, olha, você teve seus dados vazados, compareça a Caixa para a gente fazer aí uma negociação. E aí eles vão querer oferecer um valor menor para você assinar um termo e liberar os R$ 15.000. Isso deverá acontecer pelo que os analistas vêm falando. Outra coisa, Bolsa e Internet. O presidente Lula prometeu a Bolsa e a Internet durante a campanha e simplesmente esqueceu, abandonou pelo contato que a gente teve. O governo deverá colocar isso em pauta. Porém, ainda é aguardar o processo desses bloqueios. A ministra do Planejamento, a senhora Simone Tebet, ela está cortando, bloqueando o orçamento para tentar reencaixar para que em 2024 o governo entre mais no azul, porque está no vermelho. O governo, só para você ter ideia, já gastou mais de R$ 105 bilhões. O governo deve estar no vermelho de mais de R$ 105 bilhões. O resultado desse mês de setembro não saiu. Provavelmente deve ter ficado no vermelho também, ou seja, esse valor deve subir para mais de R$ 130, talvez R$ 150 bilhões. Ou seja, o governo está de olhos abertos para tentar contingenciar, ou seja, segurar os gastos para que volta a ficar no azul em 2024. Por isso que essa demora toda. Pagamentos do sábado e também para quem tem NIS 4 e NIS 9. Eu lembro que o governo, o ministro Edton Dias, anunciou, junto com o governo federal, com o setor de finanças, essa informação muito boa. Informação que trata-se sobre liberações. Eu trouxe essa informação de que quase um milhão, mais de 700 mil pessoas, já estão com os valores desbloqueados do retroativo. É uma informação que eu trouxe em primeira mão, eu já tinha dito isso, só que os jornais agora começaram a anunciar. Por exemplo, nesse site, diz o seguinte, Bolsa Família, governo libera 700 mil parcelas retroativas agora, em outubro, após desbloqueio do Bolsa Família, o saque de 700 mil parcelas retroativas foram liberadas. Isso é muito bom. Mais de 700 mil famílias voltando a receber, e o mais importante, com direito a retroativo. O governo fez uma mudança agora, porque funcionava o seguinte, você recebeu o pagamento do mês, no caso, mês de outubro, no aplicativo, e agora eles mudaram, porque o retroativo saía na Caixa. O governo passou uma informação interessante, que a gente foi procurar saber, que diz o seguinte, em meses anteriores, os beneficiários desbloqueados não identificavam o pagamento retroativo na sua conta do Caixa Tem, por isso, era necessário ir até a agência da Caixa com cartão ou com documento para fazer o saque. Mudou. Nesse mês, o governo liberou 700 mil famílias, foram desbloqueadas, e os retroativos já estão na conta. O governo informou, de forma oficial, que não será necessário, mas você ir na Caixa Econômica, pelo menos mais de 95%, não. As parcelas desbloqueadas estão sendo depositadas de forma automática na conta bancária, onde o beneficiário recebe os repassos mensalmente. Ok? Então, antes, quando você era desbloqueado, você recebia o mês no aplicativo, o mês corrente, e os meses atrasados eram necessários ir na Caixa. Com essa mudança, mais de 95% não precisa, o valor será depositado na sua conta. Então, faça uma consulta no seu aplicativo. Se você conhece alguém que estava bloqueado, bloqueada, avise sobre essa situação. Ou seja, o valor já caiu na conta, já está liberado. Ok? Certo, pessoal? Tranquilo? Outra informação. O governo agora, depois de quase um ano, teve muita gente que fez o empréstimo do Auxílio Brasil e não estava tendo os descontos na sua conta. Eu vi muita gente dizendo, Alex, eu fiz o empréstimo e até hoje não foi descontado. O governo já fez alteração, fez um acordo com a Caixa e, nesse mês, voltou a ter aí o desconto para quem tinha feito o empréstimo do Auxílio Brasil. Ou seja, teve uma redução. se você fez o empréstimo do Auxílio Brasil e não estava tendo desconto, a redução começou agora, nesse mês de outubro. São R$ 160,00 a menos desses beneficiários. Então, os beneficiários do Bolsa Família que fizeram o auxílio Brasil, o empréstimo do Auxílio Brasil, o valor não estava sendo descontado, agora está aparecendo bem claro aí o desconto de R$ 160,00. Eu lembro que isso trata-se da linha de crédito que foi ofertada em outubro do ano passado a milhões de famílias que contrataram esse empréstimo do Auxílio Brasil. Sabe o que eu fico observando, pessoal? É que teve muita gente que disse, Alex, parece que o governo esqueceu de descontar porque eu fiz o empréstimo, peguei no dinheiro e até hoje não foi descontado o valor. Pois é, até hoje. O governo agora já colocou isso em dia, então, se você fez o empréstimo ou conhece alguém que fez esse empréstimo, está aí. Já está sendo descontado. Descontado. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Certinho? Vamos dar uma olhadinha nos pagamentos, gente. Olha, os pagamentos que estão em andamento, né? 20 de outubro, NIS 3, NIS 4, nessa segunda-feira, dia 23. Quem tem NIS 4 já pega nesse sábado, né? Dia 21. NIS 5, na terça, dia 24. NIS 6, pega no dia 25 de outubro. Segue aí o cronograma, né? O NIS 7, 26 de outubro. O NIS 8 recebe dia 27 de outubro. O NIS 9 chama a atenção porque é dia 30. Dia 30, uma segunda-feira. Nesse caso, quem tem aí o NIS 9, pagamento já pega no sábado, dia 28, tá? E o NIS 0, dia 31 de outubro, portanto, está encerrado os pagamentos. Lembro que teve gente que foi receber o valor do Vale Gás e o valor não estava na conta. o Ministério do Bolsa Família pede para que caso você faça a consulta e o valor do Vale Gás está liberado, mas na prática não está saindo, pode estar acontecendo o desvio de valor liberado na conta. Em vez de ter caído na sua conta, essa aí cai em outra conta no seu nome que a caixa abriu. Então, nesse caso, a recomendação que o Ministério do Bolsa Família diz é essa. se você fez a consulta e o valor está liberado do Vale Gás, só que na prática não está saindo, está saindo só o Bolsa Família e tem esse Vale Gás, está em outra conta e vai ser necessário você ir na caixa fazer o saque lá, ok? Mas antes de você fazer isso, você liga para o 121 de uma linha fixa para você liga para o 121 e argumenta, ó, eu fiz minha consulta, está liberado o Vale Gás, só que eu fui sacar, só saiu o dinheiro do Bolsa Família e o Vale Gás não. E aí eles vão instruir a informação que eu obtive é que muita gente está precisando ir na caixa para fazer o saque do Vale Gás porque não foi liberado em um aplicativo, ou seja, na conta, ok pessoal? Então, atento a isso aí, está certo? Combinado? Muito bem. Palavra de hoje, o que é que diz palavra de hoje? Então, bora dar uma olhadinha no que diz na palavra de hoje que eu vou trazer para você nesse momento, está no livro de Filipenses, super conhecido, Filipenses capítulo 4, no verso 13, que diz que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muita gente questiona, Alex, quem não teme a Deus, quem não acredita em Jesus Cristo como salvador, pode tomar posse dessa palavra? Não. Não, isso aqui é só para quem teme a Deus, quem acredita em Jesus como seu salvador. porque isso aqui é algo que a gente tem que tomar posse. Se você crer em Deus, em Jesus Cristo como seu salvador, você pode bater no peito, você que segue o caminho do Senhor, você pode dizer isso, posso sim todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque Ele é a chave de tudo, Deus está no controle de tudo. Imagine Jesus Cristo como um acesso, acesso à salvação. Ninguém merecia ser salvo, ninguém, mas pela graça fomos alcançados por Jesus Cristo quando Ele foi crucificado naquela cruz. E aí muita gente que estava no pecado, o Senhor pegou todos esses pecados e pagou. O véu foi rasgado de baixo para cima e significa que você ora, pede agora direto a Deus em nome de Jesus Cristo. E aí, seja o problema que você esteja enfrentando, a dificuldade, a injustiça, o desemprego, você pode abrir a boca e dizer no peito, eu que creio no meu Pai, no meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu vou passar por mais esse problema, mas vou vencer. Porque a palavra diz isso, que posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se a gente for observar, a gente não pode nada, mas é pela graça do Senhor, é pela graça, posso naquilo, posso todas as coisas naquele, naquele, que é Jesus Cristo de Nazaré. Posso todas as coisas naquele. Se eu creio em Jesus, então sim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, que me dá força, que me dá ânimo, que me dá uma nova alegria. Dependa de Deus, creia em Jesus Cristo que você será salvo, você e sua casa. Por isso que eu sempre digo que eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você, pode dizer isso? Eu e minha casa já servimos a Deus, já servimos ao Senhor? Então fica com essa palavra, creia no Senhor que será salvo tu e tua casa. Porém, a salvação é individual. Não tem essa história de que filho de peixe, peixinho é. Não existe, tá? Na prática, a salvação é independente. Tá, gente? A salvação é única. Nós não merecemos ser salvos, mas pela graça foi nos alcançado. Mas para isso, a gente tem que aceitar o nosso Salvador como Jesus Cristo. Infelizmente, se você é pai, mãe, aceita, está no caminho do Senhor, mas tem um filho que está fora, começa a orar por ele, apresentar para que ele possa ser alcançado. Mas é necessário ele aceitar, é necessário ele dar o primeiro passo, senão, infelizmente, não tem outra história, tá? Ah, mas eu sou pai, eu sirvo a Deus, então eu estou pedindo para o meu filho, peça, mas depende dele. Ele tem que aceitar Jesus Cristo e entrar no caminho para ser alcançado pela graça. A palavra de Deus é bem clara sobre isso. Deus é amor, mas é justiça. É justiça. Então a justiça é feita. Agora, se ele está na promessa, se seu filho está em oração, debaixo da oração, pode aguardar que no tempo certo o Espírito Santo vai pegar ele, vai tocar no coração, vai convertê-lo. Ele estará no caminho servindo ao Deus, ao nosso Redentor, nosso Redentor vive. Amém, amados? Fica com essa palavra. Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Amém? Estou no Instagram, blog Alex Silva, também estou lá na rádio, na Rádio Brasil, radiobrasilfm.rádio12345.com. Escuta a gente, estamos lá 24 horas. Tá, gente? Combinado? A nossa luta continua pelo Vale Gás, hashtag Vale Gás para todos, coloca aqui, hashtag Vale Gás para todos já. A luta continua do 10º, está difícil, está osso. O governo não tem interesse, mas a gente tem que continuar insistindo. Hashtag 10º do Bolsa Família já. Bolsa Internet, presente Lula, prometeu, não cumpriu, mas estamos cobrando pelo andar da carruagem e estão aguardando o resultado desses cortes de orçamento para dar o veredito final. Mas eu acredito que deve sair o Bolsa Internet, assim como o empréstimo do Bolsa Família, que é aguardar. O governo não liberou, não autorizou, mas também não descartou. Ou seja, ainda estamos aguardando a decisão sobre o futuro do empréstimo do Bolsa Família. Tá certo? Essas mensagens aqui estão chegando para várias famílias. Tem gente aí que foi cortada, que foi bloqueada, na verdade bloqueada, mas poderá voltar desde que atualize e o prazo foi dado até o dia 10 de novembro. Se você foi suspenso, bloqueado nesse mês e recebeu essa mensagem, tem um prazo lá até o dia 10 de novembro, atualize e aguarde, tá? Porque aí poderá ter direito a voltar no próximo mês, mês de novembro e com direito a retroativo. Ok? Dia de paz a todos. Vou deixar aqui os dois, a lista dos 15 mil reais, dos 4 milhões de brasileiros e também vou deixar aqui a lista do Desenrola Brasil, né? Que está rolando. Desenrola Brasil, quem quer limpar o nome, está no Bolsa Família, fica aqui o link, tá? A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Compartilha esse vídeo, é importante, tá? Até a próxima. E aí, tchau. Tchau. Tchau.